Ai meu Deus, Sophie, como que você tá enorme? Davi, por que você tá tão pequeno? Que pequeno, Sophie, a gente é da mesma altura Lógico que não, eu sempre fui mais alta que você Mais alta? Que mentira, eu já falei que a gente é da mesma altura Na verdade eu fico mais alto por causa do meu chapéu Claro que não, eu sou mais alta Ah, finalmente você tá de volta Mas ei, espera, eu tenho que ficar mais alta que você Ah, que mais alta, Sophie, já falei Ai meu Deus, ela ficou alta mesmo Quer saber? Deixa pra lá Eu acho que esse daqui é um lobby gigante E também pequenininho Isso parece interessante É só gente, vem aqui nessa linha Eu consigo ficar enorme também, Sophie Uau, você tá enorme E aí o problema é que agora a gente tem que ficar pequeno Tem só uma coisinha de rato aqui pra passar Acho que assim Olha só meu tamanhinho Você ainda tá grande Ai, 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 na verdade isso daqui tá escorregadinho Não, não cai, não cai, não cai Uau, eu tô derrapando E a gente fica rápido, pequenininho Somos formiguinhas super rápidas Ah, isso daqui tá muito legal, Davi O problema vai ser pra passar por essa parede agora Ela é gigantesca Talvez se a gente ficar gigante Gigante talvez assim Uau, nossa, Sophie Eu tô maior que você Não tá não Ai, o importante é que eu já consigo pular aqui Ai, Davi, fica menor pra eu poder passar Não, não Tá bom, vai Eu deixo você vir, Sophie Uh, agora eu vou chegar primeiro Não, não, não Ai, a escada ficou invisível Acho que talvez ficando menor Eu consigo andar Mais rápido, não Eu não consigo nem andar nesse degrau Ufa Ai, você tá grande de novo Para de ficar grande, menina Oi, Davi É, você tá parecendo um balão Acho que agora ficando um pouquinho maior A gente consegue passar por esse Ai, eu não acredito Eu acho que esse vermelho é do mal A gente não pode pisar nele Eu acho que você tem que ficar menor ainda, Davi Menor Talvez aqui E agora eu pulo o vermelho Isso Ai, Sophie Eu acho que o laranja também não Então talvez sejam todas as cores Menos o azul O azul é a melhor cor do mundo Ai, que melhor, o quê? O pior é que é isso mesmo A gente pode pisar no azul E não pode pisar nos outros E quer saber? Já que você falou que o azul é a melhor cor Pô Isso mesmo que eu ia falar Eu ia falar pra você pisar no azul escuro E pelo visto ele fez picadinho de Sophie Ah, isso daqui tá mais difícil que eu pensei Eu acho que agora a gente só tem que desviar desses obstáculos vermelhos Ai, Sophie Eu ia falar pra você tomar cuidado Ai, Davi Eu acho que a gente precisa ficar menor pra passar essa fase Ai, que menor o quê? Talvez se a gente ficar do maior tamanho Um pulo já... É, pelo visto não deu certo Haha, eu falei pra você Ai, tá bom Então vamos ficar bem pequenininho Acho que um pouquinho mais E agora... Mini Davi Blocks na área Uh, 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 uh Ai, eu esqueci que derrapa Ai, você quer saber? Eu acho que não tem que mudar tamanho nenhum Eu vou é de tamanho normal É só tomar cuidado com o meu chapéu Isso agora que... Ai, agora que eu acho que eu não consigo passar Ou talvez consiga... Ai, não deu certo Eu já falei pra você que tem que ficar pequenininho Ai, tá bom Então agora não tão pequeno E não tão grande O suficiente pra passar Uh, uh, uh Consegui Ah, finalmente Ai, eu não tô conseguindo entender esse daqui Como que você passou, Sof? Davi, é só pular nos vermelhos Nos vermelhos? Mas geralmente o vermelho não dá muito certo Ih, eu tava só brincando Ai, Sof É só ficar pequeno Ai, pequeno, né? Agora eu vou aumentar no tamanho certo 3, 2, 1 Vai, 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 vai Ai, olha só Minha super cabeça tá voando Ah, Davi Eu falei pra você que isso não ia dar certo Ah, parece que a minha super cabeça avançou aqui pra frente E agora eu tô no checkpoint Ué, Davi Como que você veio parar aqui? É o poder de ser gigante Ups, parece que a gente pode passar o labirinto também Ah, que legal Assim fica mais fácil Eu falei que ser gigante é muito mais divertido do que ser pequenininho Hum, mas esse daqui tá parecendo que a gente tem que ficar um pouquinho menor Ai, talvez assim E agora é só tomar cuidado pra passar aqui do lado E se eu ficar gigante? Ai, Sof, sua cabeça me empurrou Ah, não deu certo Ai, não deu certo nem pra você e nem pra mim Mas tudo bem Talvez ficar grande seja uma boa ideia Vai, vai, vai Uh, uh Ai, Davi Você me acertou Ops É, parece que teve picadinho de Sof Mas eu tenho que ser melhor Talvez eu tenha que jogar o meu chapéu lá no checkpoint Eu vou subir aqui em cima e Vai, 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 cabeça Uh, chegou, chegou, chegou Ai, Davi, qual é de novo? Uh, 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 uh Desculpa, Sof Mas pelo menos eu consegui passar sendo um gigante Ai, você vai ver só Ah, é? Então experimenta ficar grande aí pra passar Deu certo comigo Eu não, eu vou passar sendo pequenininha mesmo Consegui Agora é só pular aqui E aqui Pelo visto, a gente pode relar no vermelho nesse Eu já cheguei Ai, eu vou é ficar grande Não tem graça ficar pequeno Porque esse daqui é um ob Gigante Uh, uh, uh Não Ai, eu quase fiquei preto Parece que deu errado Mas agora eu vou ficar ainda maior Salto aqui Agora no vermelho Azul E no vermelho novamente Agora o último salto E pequeno de novo Oi, Sof Oi, Davi Você tá pronto pra próxima fase? Aqui é fácil demais Só pular de uma em uma Ai, que que é isso, Sof Você tá enorme Davi, eu tô gigante Eu não vou deixar você passar É, o seu casaco Cabe umas 50 pessoas aqui dentro Ele vai ser muito bom no frio Mas agora eu quero passar Dá licença Não, eu sou a maior do mundo inteiro Ah, pronto Deixou o poder de ser gigante Mexer com a cabeça Então vai Eu quero dois chocolates Pra você poder passar Dois chocolates? Ô, Sof Eu só quero jogar Ai, quer saber? Fica enorme também Uh, uh, uh Ai, não Não, você me empurrou Viu, Davi Eu falei pra você Eu que sou a maior do mundo inteiro Ai, quer saber? Eu vou subir já sendo gigante Não pode ser tão difícil assim Vai, vai Uh, uh Sai, deixa eu passar Uh, uh, uh Eu pulei na sua cabeça Ai, você vai ver só Na verdade, eu quero os meus dois chocolates Porque eu que pulei pra você passar Tá bom, vem logo Eu vou te dar um chocolate E vou comer o outro Porque, na verdade, eu que pulei na sua cabeça Não vale, mas tá bom Vamos logo Talvez aqui a gente tenha que ficar um pouquinho menor Super tranquilo Eu acho que eu tô é dominando esse ó Quando a gente fica pequeno é muito mais fácil Mas não tem tanta graça quanto fica enorme E agora é pronto Você que não vai passar Vai, Davi Sai daqui É só passar debaixo da minha perna Não pode ser tão difícil assim Você passou Eu falei brincando Eu passei E eu vou na frente Não, não, não Pula, pula, pula Ai, eu esqueci que a escada desaparece Eu vou chegar primeiro Não, não, não Quer saber? Eu vou é ficar super pequeno Vai, 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 vai Parece que essa tática não tá dando certo Sof, eu não tô tão rápido assim Eu já tô quase chegando Ai, ai, ai Vai, fica maior Fica maior Uhul Parece que agora eu tô indo mais rápido Ai, o que aconteceu com você? Ai, eu já tava quase conseguindo E agora eu tô na frente Eu vou ganhar, eu vou ganhar Uhul Parece que eu cheguei primeiro Pequenininho, eu fico muito mais rápida Uhul Ai, eu vou tentar essa estratégia também Vim, pequenininho Uhul Vai, 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 vai Nossa, é muito difícil de controlar Uhul Ai, o que que é isso? Ai, essa não Vi que eu entrei na boca do tubarão Ai, olha só Parece que ali já é o final, Sof Ai, tão perto, mas ainda tão longe É, longe mesmo Porque parece que você morreu Haha, vai, 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 vai Uhul Sof, isso daqui é tranquilo Ai, olha só Vim até a boca do tubarão Aqui é como se fosse a amígdala dele Eu duvido você relar nela Ai, que nojo, Davi Rela você Ai, eu vou relar mesmo Vai Uhul Ah, não aconteceu nada Mas tudo bem Porque você é o primeiro Eu já tô aqui na frente Eu vou chegar primeiro Acho que desse tamanho já vai ser suficiente Um pulo de cada vez Pronto Agora Viajando passou Ai, que nojo É como se fosse a bunda do tubarão Oi, Sof Parece que você morreu Ai, foi por pouco Mas eu ainda vou ganhar Não, não, não Volta aqui, volta aqui Uhul Ai, você me empurrou Eu não, Davi Você que é ruim mesmo Muito bom Esse daqui é o mais fácil Ai, não Como que eu pensei no vermelho? Acho que talvez você esteja grande demais Ai, talvez mesmo Mas o que desse tamanho já é suficiente Eu só tenho que tomar cuidado Ai, esse vermelho nunca é legal Mais um pulo Ih Ofi Parece que eu já tô chegando no final Davi, você tem que ficar bem pequenininho Ai, bem pequenininho Talvez assim Ai, eu duvido que eu consiga pular isso daqui desse Ui Ele pequenininho salta muito alto Olha isso É como se fosse duas, três vezes o tamanho dele Isso É assim mesmo Então agora ficou fácil É só pular um de cada vez Ai, já falta mais só um pouco Davi Ai, como que você chegou aqui tão rápido? Ai, Sophie, o que que é isso? Não Ai, eu não acredito Seu corpo me empurrou Ai, não Tá vendo, Sophie? O ruim desse daqui É que a gente tem que voltar pra essa parte Mas como eu já tô craque Eu vou conseguir tudo rapidinho Mini Davi em ação Eu vou chutar a cabeça Uh, 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 uh Só tem que tomar cuidado Uh, uh, uh Ai, não, não, não Eu vou ter que usar a minha carta na manga Davi gigante ativar Vou subir no tubarão E vou pegar impulso daqui de trás É, desculpa tubarão Mas isso vai ser necessário Vai, 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 vai Pula, vai Ai, não Eu morri justo no primeiro E a minha cabeça ainda ficou parada aqui Eu cheguei Ah, o quê? Agora tá na hora da dança da vitória Pam, 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 pam Ai, a Sophie tá dançando Enquanto o meu corpo tá em petaço Não quer saber? Eu vou ficar pequeno de novo E agora Ela vai ver só Como que ela pode dançar E debochar de mim Uh, uh, vários de uma vez Vai, vai, uh, uh Ai, eu entrei antes de você Mas eu ganhei Isso que importa Uh, o que que é isso? Caminho arco-íris Se eu clicar aqui Meu Deus do céu O que que tá acontecendo, Sophie? Eu tô preso Ai, meu Deus, Davi Que bagunça é essa? Tem que ficar gigante Ai, ai, ai Eu tô caindo Eu sou o ninja Ah, Davi Cuidado com a bola Que bola, Sophie? O que a gente tá fazendo aqui? Olha só essa bola pegando fogo Ai, meu Deus, Sophie Você acarrou E o que foi isso? Ah, viu? O que que a gente tá fazendo aqui? Eu não tô entendendo mais nada Mas pelo visto Esse daqui é o Blade Ball do Roblox A gente não pode deixar a bola de energia pegar a gente Com isso? A gente tem super poderes ninja A gente pode dar mortal Várias habilidades E também podemos Uma espadada na bola Pra bloquear ela Uh, e a gente pode trocar de espada também Nossa, minha espada aqui Ela não parece ser muito boa, não Eu preciso é fazer Ah, ah Ai, Davi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ele, cara, jogou a bola bem em você Ai, ele me queimou A gente tem que tomar cuidado Tem que fugir da bola E pelo visto E ela fica vermelha E você também Significa que ela tá indo atrás Ai, de você O pessoal aqui não é tão bom, né? Mas agora Eu vou te ensinar a jogar Isso, essa não Ai, que raiva dessa bola Agora eu vou ser obrigado Vou usar toda a minha habilidade ninja Super dança Ativa Vai, só Ai, meu Deus Sof, eu não acredito Ai, só porque eu tava dançando Ai, sai, sai, sai Uh, Sof Eu consegui bater nela Parece que eu matei alguém Ai, meu Deus Então, na verdade O padrão não é a bola É quem arremessa Essa pessoa não tem culpa de arremessar Se não, a bola ia acabar com ela Essa é uma verdade Dura de se ouvir, Sof Agora sai pra lá, bola Uhul, esse cara tá jogando Muito rápido em mim Parece que eu até virei uma árvore Você até que foi bem, Davi Pera lá, Sof Que pirulito é esse? Ah, viu só a minha arma nova? Vamos ver se ela me ajuda a jogar melhor, né? Eu tenho que trocar essa super espada Parece que aqui Eu posso abrir vários baús Vou me ajudar na espada E também mudar a explosão Eu consigo ver tudo aqui do lado As minhas habilidades A explosão E também as espadas Parece que com somente 80 moedas Eu posso abrir elas Sem chance aleatória Adivinha uma comum Rara E legendária Somente 1% E essa mesma que eu quero Eu posso vir aqui Comprar um pouquinho mais de dinheiro Acho que sem Robux vai valer a pena pra impressionar, Sof E lógico E pra ganhar o seu like no vídeo Deixa o like aí Vamos lá Agora eu quero a melhor espada Não quero aquele pirulito da Sof Não Vem, vem, vem Ai, meu Deus Quase que cai no pirulito Parece que eu ganhei essa mini faquinha Olha só Tá escrito faca de cozinha Como que eu vou usar essa faquinha Pra mandar aquela bola embora? Ai, faquinha pequenininha Vai me parar um frango Que frango que é, Sof? Você vai ver Vou mandar a bola embora bem agora Parece que mesmo com essa faca Eu tô jogando bem Imagina só Quando eu comprar a melhor de todas Sai pra lá, bola Parece que eu tô pegando O jeito, Sof Mas eu tenho aqui que te ensinar um pouco Vai De novo Parece que essa faquinha tá surpreendendo Grave Blocks Tá pegando o jeito Vai, bola Esse jogo aqui parece, na verdade, Sof Sabe o quê? O quê? Uma bola queimada Bom, e que se a bola bate em você Ela não machuca, né? Ah, é verdade Parece mesmo É, é, é Falando em morrer Parece que chegou a minha vez Mas melhor assim Que agora eu tenho que tentar pegar mais uma espada Ou seja, aquela pequenininha Oh, dá uma olhada nessa espada que eu consegui, Sof É uma espada rara Um pouco quadradinha Mas eu acho que vai ser muito boa Mandando a bola embora E agora? Vamos abrir as explosões Essas explosões acontecem Quando eu acerto alguém E essa pessoa é explodida pela bola Eu consegui um raio roxo Então já vou equipar ela aqui Porque a hora que eu acertar alguém A gente vai ver aquele super raio Oh, Davi, você conseguiu uma arma rara Eu consegui, Sof Mas espera lá Por que que o seu osso tá pra fora do corpo? Olha só Dá uma olhadinha na minha espada nova Ai, meu Deus Isso daí é uma espada Uma super espada E aí a Sof já tá muito na frente Ainda bem que ela não sabe jogar direito Eu ia tá perdendo feio aqui pra ela Ah, o que que você tá falando aí, Davi? Nada, 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 Sof Eu tô jogando Eu tenho que me concentrar aqui Ai, meu Deus Ela veio de novo pra cima de mim Ai, eu já tô cansado Eu vou ter que achar um jeito de jogar melhor Talvez essas habilidades bem aqui Possa liberar alguma coisa diferente Dê certa vantagem Super salto Comprado E agora eu posso fazer também a atualização dele Agora que já tá no nível máximo E também equipado E com certeza vai me fazer jogar melhor Mas enquanto a gente espera, Sof Eu acho que tá na hora de abrir mais uma espada Vai, 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 vai Por favor, vem uma legendária Legendária Pedaço de melancia Esse jogo só pode tá de brincadeira com a minha cara Não acredito, Davi Deixa ver a melancia Coloca aí Parece um pirulito de melancia, Sof Eu com pirulito e você com a melancia Não vai ter pra ninguém Mas agora Eu vou ter a minha super habilidade Ai, meu Deus Olha a altura que eu saltei Certeza que quando a bola vier pra cima de mim Eu vou saltar E ela não vai conseguir me alcançar Ah, você tá vendo só quem que... Ah Ah, porque eu ia falar quem que não sabia jogar Quando você acha que tá tudo bem, Sof A bola volta atrás de você E te derruba Mas agora Eu vou jogar com essa melancia aqui E vamos lá Uh Agora de novo Ninguém Vai ser capaz Ai, meu Deus Eu tô com muita raiva, Sof Não é nada fácil, Davi Mas quem sabe se você pegar uma espada nova Eu acho que talvez ajude, Sof Essa melancia aqui não tá com nada O que será que o Robux pode fazer? Talvez se eu comprar o VIP Eu não sei nem o que isso vai fazer Mas se é VIP Com certeza vai me ajudar em alguma coisa Eu tenho uma nova tática A tática é ficar andando pra esquerda Ai, já morri de novo Desculpa, foi a minha melancia que bateu na bola Mas agora Eu vou ficar entre os últimos Olha só Eu acabei com mais um E agora mais um lançamento Parece que só tem eu e mais dois, Sof Ai, 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 ai Isso daqui é difícil demais Ah, Davi, não acredita Eu tava acreditando em você Acho que o VIP me deu mais moeda Eu vou abrir a espada, Sof Até vir uma legendária Vai me deixar muito melhor Uh Parece que veio um sabre vermelho Vai, vai, vai Por favor Que seja uma boa Eu vou ter que comprar a caixa de Robux Parece que veio até uma colher Esse jogo aqui só pode estar de brincadeira comigo Agora eu vou abrir o baú de Robux, Sof Por que nele? Eu tenho 10% de chance de vir uma legendária Muito maior que 1% do baú normal Então vamos, sorte Esteja a meu favor Vai, 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 vai Ai, foi tão por pouco É, Davi, pelo menos não é teu dia hoje Pelo menos eu consegui essa espada de energia, Sof Quero nem saber Mais 50 Robux Porque agora a legendária vai vir Ai, ai, ai Eu já tô ficando praticamente falido aqui Ai, pera lá, pera lá, pera lá, Sof Você conseguiu uma legendária? Parece que eu peguei a espada do relâmpago E ela é legendária Olha só pra ela Uau Vamos ver então se agora você ficar entre os três Pra saber Eu vou até abrir mais uma caixa pleno Só que dessa vez vai ser de explosão Quando eu chegar na final e acabar com todo mundo Tem muita explosão Vai, 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 vai Seja uma muito boa O que? É um respingo Bom, isso daí deve ser muito bom Ai, pena que eu não consigo ativar agora Foco no jogo, Sof Chegou a nossa hora de brilhar Ah, vamos lá Vai, 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 é sua Uhul Muito bem, Sof Você acabou com aquele cara Agora é minha vez Vai, vai, vai Vai pra você Aê De novo, Sof Uhul Uhul A gente até jogou junto Minha vez de novo Agora tá começando a ficar emocionante isso daqui Muito bem, Sof Você tá muito boa Vai, vai, vai Você consegue Você consegue Nossa, a bola tá muito rápida, Davi Você acabou com ele Agora eu começo a partida de novo Eu tô impressionado, Sof Você tá boa demais Eu sempre fui boa Agora só tem eu, você e mais aquele cara Eu sou o primeiro Ai, meu Deus Acredito Você tem ideia de que a bola foi atrás de você Por que você não bateu nela Ai, eu tava nervosa, Davi Ah, mas pelo menos a gente chegou na final, Sof Agora eu vou equipar aquela habilidade Espingo vermelho Vamos lá Porque agora a gente conseguiu chegar na final É a nossa hora de ganhar Ah, vamos lá Ha, ha, ha Acabei com o Samuquinha Certeza todo mundo tá com medo da gente Ai, na verdade eu morri, Davi O que? Você acabou com todo mundo naquela E agora morreu no começo É, foi um minuto de descuido Parece que agora então Só sobrou eu pra final Eu acabei com aquele cara E eu e mais quatro Sof Isso porque Eu nem usei a minha habilidade de salto ainda Quem sabe a gente possa gravar mais um vídeo Bloqueando todas essas habilidades Deve ter coisa muito boa lá Mas seria muito legal, Davi Legal mesmo tá essa partida Que só tem eu e mais dois de novo Tem gente muito boa aqui Esse cara tá só jogando na minha direção Olha isso Ai, 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 ai Ha, ha, ha Dessa vez não deu Sof Mas já deu pra gente se divertir muito Esse jogo foi muito divertido Quer saber se todo mundo comentar a palavra habilidade Que tá aqui embaixo A gente vai gravar um vídeo Todas essas super habilidades Isso, comenta em habilidade Ah Boa Ah, não, 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 não ai, Sof Ai, meu Deus, você não é muito esperta A gente é do mesmo time Olha só A minha bola de paintball é vermelha E a sua também, Sof Agora a gente vai ter que ir atrás do inimigo É provavelmente o time azul Igual a cor do seu cabelo Ah, é mesmo, o time azul é o melhor Vamos lá, sua E essa bola de paintball deve doer muito A gente tem que acertar todo mundo do outro time Vai, vai, tem gente ali em cima Essa galera tá atirando muito O cara colorido acabou de me pegar Ah, já acertei o primeiro O quê? Você já matou um? Já estão invadindo a nossa base, Davi Vem, vem, vem Vem aqui pra cima, vem aqui pra cima O que é isso? Eu acertei mil vezes nele Ih, eu não consegui matar O drone dele que acabou comigo Vem, Sof, eu acho que aqui em cima é muito melhor Talvez eles não peguem a gente Uhul, eu acabei com uma pessoa, Sof Aqui em cima é o melhor que tem Uhul, eu acabei com uma também Só que o cara me acertou de longe Quer saber, Sof? Além do paintball Eu acho que a gente vai ter que fazer mais um joguinho aqui Mais um joguinho? Como que vai ser isso? Eu percebi que toda vez que a gente morre Pode selecionar uma nova arma O problema é que elas são muito caras Então a gente vai jogar o jogo do sim ou não Eu vou colocar o dedo na arma E você vai falar sim ou não Na arma que parar Eu vou ter que comprar, Sof Independente do preço Olha só, essas armas aqui são boas Mas também são muito caras Uhul, isso vai ser divertido Vamos começar então A primeira Sim ou não, Sof? Não Ai, ai, ai Essa daqui ia ser boa Mas talvez Uhul Dá uma olhadinha nessa Sim Ainda bem, 63 mil Ai, eu lembro que a gente vai ter que gastar robux Mas acho que não vai ter problema Comprar 2 milhões e 800 por 800 robux Dá uma olhadinha Essa arma aqui é muito rápida Naquela outra eu tinha que ficar clicando Nessa daqui eu só deixo apertado E lá vai Tiro Cadê, 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 cadê? Mas espera aí, Davi Eu não estou te vendo Que time você é? Eu me distraí O cara acabou comigo Eu sou do time azul Ah, eu sou do time vermelho Não, Davi Eu vou pegar você Você que fica esperta, Sof Vai, vai, vai Ai, essa arma aqui Ela parece ser boa Mas na verdade O tiro dela cai muito Olha só Eu atiro longe E a bola já vai caindo A bala não Na verdade A tinta, né? Ah, o primeiro já foi Vai, vai, vai Uhul Sof, eu já acabei com dois Se você olhar Eu estou em sexto da classificação Ah, eu já acabei com dois também, Davi Ai, ai, a Sof está muito boa Eu vou ter que jogar melhor Ai, essa menina de cabelo rosa acabou comigo Pelo menos não foi a de cabelo azul Ah, mas só espera pra você ver Eu acho que se eu morrer mais uma vez, Sof Vai ser hora da gente trocar de arma O que é essa daqui? Eu acho que não foi uma boa escolha Na verdade foi boa pra você, né? Porque agora você é do time inimigo Ah, e essa não Então agora, Sof Eu vou aproveitar E vou vir nessas de baixo aqui também Sof, você já pode escolher Essa não Ai, essa daqui era a arma do unicórnio Ela deve ser muito massa Talvez, então Ai, meu Deus Essa daqui Sim O que? Ai, Sof Você escolheu a arma de cocô O que? Ai, nojo Ai, o melhor de tudo É que você é do time contrário Então quer dizer Que alguém vai levar cocô É, não, Davi Você nunca vai conseguir me achar Eu tô escondida Ai, esse cara colorido Tá acabando comigo Eu vou jogar cocô em todo mundo Cadê, 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 cadê? Eu só tenho que achar Onde que a Sof Tá Agora eu tô na base inimiga Vai, 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 vai Ai, eu não acredito Ah, você morreu aqui na minha frente, Davi Então fique esperta, Sof Agora eu vou usar a minha estratégia Eu vou vir aqui em cima Eu vou identificar aonde a Sof Tá Afinal Ai, ela que escolheu essa arma de cocô Ai, Sof Parece que eu acabei de acertar você Não Como você se sente Levando um tiro de cocô Ai, foi nojento Toda pedida Mas agora Eu acho que tá na hora Da nossa próxima arma Só deixa eu morrer mais uma vez Agora vai ter que ser uma arma muito boa Então vamos lá, Sof Quer saber Eu vou ser ousado Talvez Essa daqui Não Ai, ainda bem Ela custou 74 milhões Ai E essa daqui Não Uh, essa daqui era só de robô Ai, ai, essa daqui Sim Ai, meu Você não usa essa daqui É 2.25 milhões Ou um monte de robô O problema é que vai faltar dinheiro Mais 280 robô Ai, eu não devia ter escolhido aquela tão cara Eu podia ter colocado o mouse em qualquer uma Mas não Eu fui colocar nessas de bar Meu dinheiro foi todo embora, Sof Eu só espero que valha a pena Dá uma olhadinha Eu tô nessa, Sniper Ah, aqui Esse cara colorido Ele é terrível Mas talvez seja uma boa ideia Vira aqui em cima Aqui ela tira muito de longe Uh, acertei de longe Eu só tenho que esperar eles aparecerem Olha só quem tá lá A Sofia apareceu E já levou um tiro Ah, já morri Mas agora você vai ver, Davi Talvez eu tenha trocado de arma também Essa arma é muito boa Eu ainda tenho que ficar melhor Porque a Sniper, na verdade, você tem que pegar o jeito Parece que essa partida já acabou, Sof Eu já ganhei mais dinheiro Ai, ainda bem que acabou Eu só tava morrendo Vamos ver o próximo Talvez a gente voltar nesse mapa de ponte Vamos ver se você vai ter sorte E vai cair no mesmo time que eu Meu time é o vermelho O que isso quer dizer, Sof? Eu vou vir aqui em cima Vou ficar te procurando Olha só Acabei Ah, pera lá Eu vi uma menina de cabelo azul Ah, não Uh, 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 uh Desculpa, Sof Mas Davi, blog É o rei da Sniper É o melhor Não tão rei assim Mas digamos que a gente tá melhorando, não é mesmo? Uh, uh, uh Mais uma pra conta Você não pode me ver aqui em cima Ah, então quer dizer que você tá aí em cima, Davi Ah, essa não Ah, 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 ah Eu não acredito, Sof Você também Tá com a arma de distância Agora eu tô acertando até de mais perto Nossa, e até sem usar a mira da Sniper Talvez ela seja boa pra isso também O único problema é que o tiro dela é muito demorado Eu só tenho uma tentativa, basicamente Agora eu tô na área inimiga Eu vou ficar escondido aqui atrás Assim que alguém aparecer Tchau, tchau A de cabelo rosa já foi Agora só falta a Sof E a de cabelo azul Ah, e você não vai pegar, Davi Ah, e a de cabelo rosa voltou E acabou comigo Uhul Aqui de longe Talvez esse seja o melhor lugar Ai, é isso Se o time inimigo não subir aqui em cima O que que aconteceu, time? Eles têm que proteger a base Eu tento acertar o pessoal de longe Então tchau pra você, colorido Agora eu tento subir de novo Com certeza vai ter alguém pra cabar bem ali Aparecendo a Sof Ah, não acredito, Davi de novo Ai, parece que um drone acabou comigo Quer saber, Sof? Na outra partida não deu tempo Mas eu vi aqui que eu posso ativar o radar Apertando o Z E eu também posso ativar o drone E uma sentinela O que que o radar faz, Davi? Apertando o radar Eu consigo ver as pessoas que estão em volta Olha só Fica uma marcação rosa bem em cima da cabeça dela Isso é perfeito pra quem tá com sniper Eu consigo ver todo mundo de longe Qual? Ai, ai, ai Eu te acertei Eu achei que eu tinha errado, Sof Mas a minha bala chegou até você Ai, eu sou muito ruim nesse jogo Pera, pera, pera É só esperar alguém aparecer ali Ai, ai, ai Aquele colorido veio pra cima de novo O colorido tem que ser o Nick Que o cara tá me atacando Agora Sof Paradinha ali atrás Não Eu te acertei de dentro da minha base Pera aí, Davi Pera aí E agora o colorido Ai, ai, ai Cadê? Aqui também é um bom lugar pra ficar É só ela aparecer Ai, ai, ai O que? Essa menina é tipo Bote de miojo Como que ela acabou comigo Ai, não cada skin diferente aqui Agora eu vou posicionar essa sentinela bem aqui E ninguém se atrever a chegar aqui perto Vai levar a bala de paintball dela Ai, eu acabei de ser atingida por um drone O drone é a sentinela, Sof São especiais Depois que você acaba com algumas pessoas Você pode desbloquear E de tempo em tempo ativar E ai, eles vão te ajudar Olha só Eu já tô no top 4 Com 19 pessoas Que eu acabei Ai, eu não consegui matar nem 5 Você tem que melhorar Talvez se você comprar alguma arma melhor com Robux Então se eu dar uma olhada aqui Uou Olha só essa arma Com certeza eu vou acabar com você Ai, essa não Agora eu quero ver Vou voltar aqui pro ponto estratégico, Sof Eu tenho que chegar no top 3 Agora é só esperar a Sof Aparecer Ai, meu Deus Ah, te peguei Ai, essa não Eu não acredito Você comprou uma arma de longa distância também Mas fica esperta, Sof E a minha arma chega na 5 Ah, não Agora eu tô em 5 Eu tenho que acertar mais pessoas Tchau, 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 colorido Ai, ai, meu Deus Não deu certo Espera lá Eu acho que tá na hora Da gente trocar de arma Então vamos ver se você escolhe essa daqui Não Ai, ai, ai Então talvez essa daqui do lado Também não Ui, essa daqui é interessante Sim Arma de festa Comprar E agora, Sof Parece que a festa vai começar Ai, olha só Ela é toda colorida também O problema é que eu tenho que ficar clicando pra acertar com ela Mas tudo bem Porque agora Davi Blocks Vai fazer festa com todo mundo Toma, 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 toma Foi de uma vez E agora eu venho mais pra cá Cadê, 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 cadê Ah, te achei, Sof Ah, não, Davi Você é muito rápido É, eu queria ser mais rápido, né Mas digamos Que já tá sendo o suficiente Agora vamos Eu tenho que acabar com mais pessoas do time azul Essa galera de azul aí não tá com nada Azul é o melhor time Então agora, Sof Vamos para o desafio final E acabar com o outro primeiro Digamos que vai vencer Ah, é, Davi Desafio aceito Ah, eu vou acertar esse carinha ali de longe Ah, já foi E agora, Sof Eu vou até entregar minha localização Eu tô chegando pertinho de você Pertinho de mim Ah, te achei Calma Ai, eu saí Eu fiquei olhando as pessoas que estavam perto E a HB morrendo E você quiser a parte 2 Onde eu vou destruir a Sof Comenta a parte 2 Isso aí, comenta a parte 2 Corre, Sof Corre, Sof A lava tá chegando Ai, vamos, vamos, vamos Eu não quero morrer Eu acho que isso daí ninguém quer, Sof Ai, vai, 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 vai Nossa, nossa Tá cada vez mais difícil Eu nunca vi esse parkour aqui Eu só não tô entendendo Como que toda essa lava Tá aqui nesse mapa de gelo Ai, eu acabei de cair, Davi Quer saber? Já faz tanto tempo Que eu não jogo chão em lava E eu acho que eu vou fazer uma surpresinha aqui Surpresinha? Como assim? Eu nunca comprei nada desse jogo Mas eu tô com muita vontade De gastar Robux aqui Talvez a gente possa começar Tirando essa primeira roleta Isso daqui é das vezes que eu joguei antes Então, na verdade, nem conta com gastar Robux É que gosma verde Tá parecendo uma super caca de nariz isso daí Ui, que nojo Ai, eu acho que vou ter que testar Em alguém Se eu clicar aqui Ai, meu Deus, menina Desculpa, Sof Eu acertei ela Ela ficou toda melecada no chão Ui Ai, eu só espero que ela não queira se vingar de mim agora Mas vamos, Davi Sobe, já tô aqui em cima Uh, vai, vai, vai Só tira essa meleca pra lá Sai daqui Vem pra cá, Sof Vem pra cá Sai, sai Talvez se eu apertar aqui Ai, essa não Eu acertei ele Essa foi fácil demais, Sof Dá uma olhadinha aqui Eu já tô vendo uma super fechadura E como eu falei que hoje é dia de gastar Robux Talvez eu possa gastar 300 Robux no VIP Boa Aqui parece que tem um monte de coisa divertida Vai aparecer um super paraquedas aqui Olha só Eu consigo planar até no chão Isso vai ajudar muito Mas pera lá, eu só não tô entendendo esses pets O que será que o pet faz aqui? Pega um aí pra gente ver Ai, eu tô tentando Mas parece que ainda tá bugado Talvez na próxima rodada Mas nessa aqui Eu vou querer testar o meu super paraquedas Vai, vai, vai Ai, eu só não consigo subir escada com ele Mas a hora que eu chegar lá em cima Eu vou dar um super salto Ai, vamos, vamos, vamos Ai, eu tô tentando Mas eu tô travado Ai, alguém me derrubou Quer saber? Eu vou voar com o meu paraquedas Aqui não deu certo Pelo menos agora eu consegui fugir Oi, Davi Oi, Subi Olha só Parece que eu vou Eu vou caindo tão devagar E nem parece que eu tô caindo Eu tô com uma vontade de gastar mais Robux A questão é O que será que eu devo comprar? Hum, talvez alguma coisa que faça a gente mais rápido É, essa é uma boa ideia Talvez agora eu vá pro lobby Afinal, esse mapa já foi fácil demais Ih, você foi pra lava? Isso mesmo Porque eu lembrei que aqui tem O boost de pulo e velocidade Por 160 Robux Parece que agora eu posso correr E também pular muito mais alto Eu já pensou em pular com o meu paraquedas Eu só tenho que pular e ativar ele Então eu consigo voar pra sempre Uhul, consegui Isso aí, Sophie Agora a gente não pode perder mais nenhuma rodada Ah, Davi, eu tenho certeza que eu vou ser melhor do que você Ai, ai, começou Eu não sei se você deu uma olhada Mas eu já tô com super itens poderosos Ah, mesmo com itens poderosos Eu vou ganhar de você Então tá bom, Sophie Eu já vou começar com o meu super salto Olha só, já tô aqui em cima E agora mais um salto Ai, eu não consigo E tem um cara gigantesco aqui na janela Só me esperando Ai, aqui dentro da casa também tem um cara gigantesco É, eu acho que a gente tá falando do mesmo cara Talvez se eu esperar ele passar Ai, ele tá vindo atrás de mim Ai, o problema é que eu não consigo nem entrar na casa Acho que eu vou ter que usar a gravidade E agora o meu paraquedas Vai, uou, Sophie do céu Eu fiz a manobra mais arriscada de todas E agora eu tô em cima do telhado Uou, eu queria estar em cima do telhado também, Davi Agora Eu acho que tá na hora de você gastar alguns robux Então eu já vou comprar uns pontos aqui pra girar a roleta Vai, vai, vai Eu espero que venha um item muito bom É, é, o melhor não tão bom assim Senão a Sophie só vai ganhar de mim Nossa, Davi, você não vai acreditar Ai, o que que foi, Sophie? O que que é isso na sua mão? Ai, eu ganhei uma arma Ai, sai pra lá, não vem testar ele em mim, Sophie Ah, vem aqui, vem aqui Não, 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 já vou escalar aqui E agora eu tenho que ficar longe da Sophie Davi, eu tô indo atrás de você Vai daqui, Sophie Eu vou ficar aqui no meio do foguete Ai, pera lá Isso daqui tá parecendo uma plataforma transparente, olha só Parece que eu tô flutuando A gente tem que tomar cuidado Porque as pessoas ficam arrastando a gente pra lá e pra cá Eu tô flutuando aqui em cima de tudo, Sophie Eu só vou pegar a meleca Se mirar, deixa eu ver Talvez essa menina de cabelo azul Não Ai, ai, ai A meleca caiu na lava Ah, não me acertou O que? Ai, Rolf, eu virei um taco Davi, eu te transformei num taco Ai, essa não, essa não Eu sabia que você ia usar essa Ai, pera lá Eu já tô de volta Ainda bem Eu sabia que você ia usar ela em mim Ah, toma cuidado comigo É, você que toma cuidado, na verdade Que eu tenho um super pulo de gravidade Então parece que fica super fácil É, fica um pouquinho mais fácil Porque eu não tô conseguindo acertar nenhum pulo Isso aí Agora eu tenho que pular aqui E ativar o meu paraquedas Eu já tô na frente de todo mundo Já peguei até o diamante vermelho Ai, esse parkour tá difícil É, Sophie Talvez Eu mirei a minha meleca Ai, essa não Joguei a meleca na lava de novo O que que tá acontecendo? Não tenho mira pra nada Ai, morri Uh, então parece Que é um ponto pro Davy Blocks É, mas na próxima você vai ver Eu acabei de lembrar Que eu posso passar em cima daqui Pra ganhar velocidade Aqui pra ganhar mais vida Eu só não entendi Por que que esses pets não tão funcionando? Ai, meu Deus Era só eu clicar, Sophie Agora eu tenho um super pet Você tem um pet? E o que que ele faz? Eu ainda não faço ideias Olha só que bonitinho Ele é tipo um elicórnio do trovão Ai, ele é fofo mesmo Ops, parece que sem querer Eu já tô aqui no último trampolim Que? Você já tá aí? Eu tô chegando Ah, não, peraí Ah, a lava me pegou É, Sophie Parece que você precisa gastar mais alguns albux Você tá certo Agora parece que eu consigo pular mais alto E também correr mais rápido Então vamos lá, Sophie Por que? Ai, meu Deus do céu Eu dei um simples pulo E fui parar no final do mapa Será que eu consigo subir nesse catavento? Quase, quase, quase Agora é só cair em cima dele Ai, meu Deus, Sophie Eu acho que eu tô no ponto mais alto do mapa Ô, Davi Eu tô te vendo Eu tô aqui no telhado Olha só Vem, é só você colocar a mola azul Que é de gravidade E dá um super salto até aqui Fica aí, Davi Não se mexe É, é, é Espera lá, Sophie Você me transformou numa pedra Ah, agora parece que eu tô ganhando Ah, é? Então vem aqui Ai, que chato Toda vez que eu vou atirar essa meleca Ela só cai Parece que eu ainda tô pulando mais alto, Sophie Ai, meu Deus Vem aquela mulher ali em cima Nossa, tem que fugir dela, Davi Pode, pode Ai, sai, sai Ai, eu pulei na cabeça dela Ai, aquela lá é a vovó Ai, que vovó O quê? Ela queria pegar todo mundo Estava estranho demais E ainda quer, Davi É, é Esqueci que eu que quero te pegar, Sophie Ai, eu acertei o menino Ai, coitado dele Corre, Sophie A vovó tá aqui Ai, ela me matou Você deixou ela pegar você Já eu não deixei, né Mas ela pegou mesmo assim Parece que Davi Block Ganhou mais uma rodada Ai, Davi Quer saber? Eu não sou muito boa De ficar usando esses itens especiais Vamos jogar uma Sem nada de diferente Pra gente ver Quem realmente é o melhor Ai, ai, Sophie Você não é boa com os itens especiais Sinto muito Mas talvez você não seja boa Mas tudo bem Agora vamos ver Quem realmente domina o chão é lava Isso aí Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Ai, eu já tô ficando tonto Só tenho que girar pra esquerda E subir E olha só Acabei de pegar o diamante Eu cheguei também Nossa, foi fácil Foi rápido demais Mas então vamos ver Quem aqui vai ganhar a próxima Aqui tá parecendo fácil também Olha só É só escalar aqui E... Prontinho Davi Blocks já tá no topo Nossa, mas esse daqui tá muito fácil Pois é Já tá ficando até sem graça Agora então Vamos para o desafio final, ó Eu não quero nem saber se é fácil Se é difícil Quem ganhar Ganho Combinado Então vamos lá, Sophie Eu acho melhor você ser boa no trampolim Ai, eu não sou boa nesse trampolim Salta, salta Agora andando no meio Tranquilo Pelo visto Eu já tô aqui na frente Ai, não, Davi Ai, Sophie É você que eu tô vendo pulando aí na lava Ai, não acredito Pula, Sophie Ai, morri E essa fase aqui é a mais divertida pra usar o super paraquedas Afinal, eu já ganhei Não, não, não vale Você usou paraquedas O quê? Mas eu já tinha ganho Ah, não valeu Eu que ganhei Ah, lógico que não Ah, Sophie Parece que você tá um pouquinho inchada O quê? Inchada, Davi Olha só pra você Olha só essa barriguinha Ai, meu Deus do céu Eu tô parecendo um ovo colorido A gente tá igual um balãozinho Hoje, Sophie É o nosso dia de sorte Dia de sorte? Por quê? Porque a gente vai poder comer tudo o que quiser E a quantidade que quiser A gente não tem que ligar Vai ficar gordo Vai ficar magro Na verdade Aqui, quanto mais gordo Melhor Hum, que delícia Ami, 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 ami Ami, ami, ami Hamburguinho Carninha Pizza Ai, meu Deus Como eu amo pizza Ai, isso daqui tá parecendo um sonho Olha só o tamanho que eu tô Eu tô cada vez maior Olha só minha barriga Já tampou até meu rosto Gostei dessa sua roupa, Sophie Eu tenho uma pizza nela Ai, eu amo pizza Hoje, Sophie A nossa meta Vai ser seus mais gordos do Roblox E pra variar Com certeza eu vou ser bem mais gordão que você Claro que não, Davi Eu vou ser muito mais gordinha que você Então tá bom Desafio assim A gente tem 20 minutos Pra ficar o maior do mundo Maior que esse cara que tá aqui Vem pra cá, Sophie Dá pra comer um monte Vem, 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 vem Tá cheio de comida Uou, comida Pera lá Ele me deu um hit Acabou comigo Ai, ele acabou comigo também As pessoas aqui são gordas demais Quer saber, Sophie? Pra ficar mais gordas que ela Eu vou gastar alguns Starbucks Não quero nem saber Mas antes Deixa eu pegar esse presente Me deu mil de gordura E agora eu vou abrir a loja E comprar duas vezes gordura cada segundo O 99 Robux Com certeza vai me deixar muito mais gordo E também o dobro de velocidade Porque quanto mais gordo a gente fica Mais difícil é correr E agora eu sou rápido Rápido pra correr atrás de comida, né? Com certeza Dá uma olhadinha, Sophie Parece que a gente também vai ganhar vitória Esse hobby dá três vitórias Esse aqui dá um As vitórias vão ajudar a gente a comprar pet Também a renascer Então A ideia é a gente pegar o máximo possível Que o pet vai aumentar a quantidade de gordura Que você ganha a cada segundo Então a gente precisa logo de vitórias Eu já vou começar por esse daqui Ai, meu Deus Parece que cada pulo que eu dou Eu perco a quantidade de gordura, olha só Menos 150 Menos 200 Menos 300 Menos 400 Eu voltei até a ser mais magrinho Perdi toda a minha gordura, Sophie Mas o importante é que quanto mais o tempo passa Mais rápido a gente vai ganhando gordura Agora que eu já tenho três vitórias Eu posso clicar em ovo Vou pegar esse primeiro ovo aqui Vai ser um pet muito Ai, meu Deus É um cachorro Mas fazer o que, né? Vai me dar só mais um de gordura por segundo Pelo menos vai acelerar o processo Já que a vitória é muito importante Eu vou voltar lá na loja E também vou comprar o dobro de vitórias Isso aqui vai ajudar muito A ter os melhores pets do jogo A Vi Eu já tenho três pets Como assim, Sophie? Como que você tá ganhando gordura tão rápido? Você tava fininho igual eu Você já tá com mil Nossa, eu já tô muito maior que você Mas sabe o que eu fiz? Talvez eu tenha gastado alguns Robux E também eu girei a roleta Ai, meu Deus Eu esqueci Eu peguei o presente Esqueci de girar a roleta Vai, por favor, por favor Ai, essa não Eu peguei o pior Só deu 250 de gordura Mas fazer o que? Esse daqui a gente tem que ser muito inteligente Tem que cair No que vai fazer a gente perder menos Então aqui 140 Mais 15 Agora Menos 50% Ou menos 100 Com certeza menos 100 Agora aqui Aqui Ai, meu Deus Como eu comprei velocidade Eu acho que eu consigo até pular tudo isso Essa é uma belíssima estratégia Eu vou até de novo Ai, mas espera lá Eu tenho que esperar ganhar mais gordura Vou ficar clicando aqui Olha só Eu desapareço Mas agora que eu já tenho mais vitória Eu vou comprar mais dois ovos Um cachorrinho E agora um coelho Dá muito mais gordura por segundo Lembrando que eu também já ganho o dobro Agora Consigo tranquilo Eu vou usar a estratégia de pular dois Esse daqui tá muito fácil Agora eu vou pra esse E agora eu salto esse daqui Que é o que perde mais Mais três vitórias pra conta Quer saber, Sophie? Eu não vou ficar mais abrindo esse ovo fraco, não Eu vou juntar a vitória Abrir esses maiores E também pra fazer o renascimento Precisa de 20 vitórias Já tava me esquecendo A gente tem várias zonas pra liberar aqui Olha só Essa aqui do lado Precisa de 20 vitórias E por aí vai Até a gente chegar nas últimas Com certeza deve ter uns gigantes bem gordos por lá E eu quero conhecer os outros mundos Então, Sophie É melhor continuar comendo E também passando esses ovos Eu vou aproveitar Que agora que eu tenho três pets Eu ganho bastante gordura Então é só continuar Ai, meu Deus Eu não tô gordo o suficiente Talvez eu tenha que ser ousado E entrar aqui na arena E várias coisinhas pra comer E agora que eu tô rápido Vai ficar mais difícil Desse gordão me matar Vem, Davi Vem aqui que eu vou te dar uma barrigada Eu que vou dar uma barrigada em você, Sophie Ah, uma barrigada Parece que a barriga dele cobriu nós dois A gente não tá forte o suficiente Isso aqui não é pra brincadeira, Sophie Olha lá Parece que tem alguma coisa disponível aqui Uma recompensa que me deu 1.300 de gordura Sabe o que isso significa? Eu acho que tá na hora de testar Esse hobby que ganha 10 vitórias Esse que é um super buraco Quanto mais a gente cai Mais gordura a gente perde Deve precisar de muito pra chegar lá embaixo É isso que a gente vai descobrir, Sophie Omba Ai, meu Deus Eu não consegui Ai, Davi Eu também não consegui Talvez a gente precise ficar maior, Sophie Por que eu não testei ainda? E esse daqui? Ele só dá uma vitória Então ele com certeza é mais fácil Olha só Ele perde 20 Ganha 40 Perde 40 E ganha 50 Isso daqui é fichinha É, na verdade eu perdi toda a minha gordura Num que dá só uma vitória Eu devia ter usado pra ganhar mais Agora eu vou usar meu tempo aqui Pra conseguir mais vitória Consegui desbloquear a próxima arena, Sophie Até a gente chegar lá no final E fica tão gigantesco E a gente vai virar o rei da arena Eu vou acabar com esse cara de amarelo Ele vai ver só Tá escrito rei aqui Mas na verdade Tem que ser um rei legítimo Tem que ser rei Acabando com todos os gordinhos que vierem atrás de mim Inclusive você Ah, não Eu que vou acabar com você Vem aqui Barrigada, barrigada Toma Ai, meu Deus De vergonha, Sophie Me deu uma barrigada E acabou comigo Haha Seu magricelo Magricelo Esse é o pior xingamento que um gordinho pode ter Você vai ver só, Sophie Eu vou comer como se não houvesse amanhã E parece que eu já consegui desbloquear o próximo terreno Aqui tem mais hobbies Vão dar mais vitórias O problema é que eu ainda tô magrinho Tenho que crescer muito pra ganhar esses hobbies Porque olha só quanto perde 25, 50, 100, 200, 300 Ai, meu Deus Até os 600 Que eu já tô travado Olha só Tô magrinho de novo, homem Que eu vou passar nesse daqui de 400 Não sei que eu clique aqui E aproveite essa oferta de tempo limitado Ovo de robux Por favor Me faça gordão Ai, meu Deus Eu ganhei um especial, Sophie E ele me dá 200 de gordura Tchau, tchau, cachorrinho Vem pra mim, domino 200 de gordura, Davi Isso é muita coisa Olha só Tá crescendo 4.200 4.000 Ai, meu Deus Foi pra 5.000 já Isso daqui tá bom demais Agora eu consigo terminar facilmente esse aqui E eu já começo a engordar muito Logo, logo Eu já vou desbloquear essas outras áreas Vou fazer esses outros hobbies aqui também É tudo fichinha Eu consigo pular de um pro outro E agora sim Mais 5 vitórias pra conta Uia, uia, uia Parece que eu tô ganhando um ovo Deu uns 15 minutos de jogo E eu ganhei esse pet Que é muito melhor que o cachorro E também que o coelho Mas é uma pena que ele não chega nem perto do pet de robux Agora deixa eu ver qual aqui que vai me dar mais vitórias 5 vitórias 10 vitórias Listo a 3 Então talvez Com esse daqui Com o dobro de vitória Eu ganhei 20 de uma vez As coisas aqui Estão ficando cada vez mais fáceis Eu só tenho que usar a cabeça E sempre escolher O que vai tirar menos gordura do meu corpo 400 E agora sim Mais 10 vitórias pra conta Eu acho, Sophie Que agora tá na hora da gente testar E esse daqui Que a gente cai Perde um monte de gordura Eu só vou esperar aumentar um pouquinho E agora sim 20 mil de gordura Lá vou eu Eu tô parecendo um balão caindo 10 vitórias pra conta E esse daqui Eu acho que é a maneira mais fácil de farmar vitórias É só eu chegar aqui E cair no buraco Eu vou esperar ficar um pouquinho maior Mas nossa, Davi Você tá crescendo muito rápido Eu já falei, Sophie Eu tô parecendo um balão colorido Lá vou eu de novo Pegar mais 10 vitórias Agora que eu já tenho mais de 100 Eu só preciso correr pra próxima arena Ai meu Deus A Sophie já tá lá E ela tá gigantesca Que vergonha Se ela ficar maior que eu Eu nunca vou conseguir impressionar ela Então por favor Deixa o like no vídeo Quanto mais like eu ganhar Maior a minha barriga vai ficar Davi, Davi Olha só Esse é o mundo do doce Esse daqui é o meu mundo preferido, Sophie Eu adoro doce Olha só o tamanho dessa barra de chocolate Com esse tamanho de barriga Com certeza eu consigo comer ela inteira Olha, esse hobby aqui dá 22 vitórias Você precisa de muita gordura, Sophie Vamos testar Ai meu Deus Menos 2 mil Menos 3 mil Menos 5 mil E até um cara esperando aqui Fica mais gordinho pra passar Pelo visto Eu vou ter que esperar também Porque agora é menos 7 mil Só mais um segundo Prontinho Eu tô ganhando realmente muitas vitórias Quer saber? Eu acho que chegou na hora de renascer Precisa de só 50 vitórias Mas o problema é que vai tudo zerar Quer saber? Eu vou ser esperto Vou comprar um ovo antes 100 menos 160 Ainda vai sobrar 60 vitórias pra eu renascer Então ovo 4 lá vamos nós Ai meu Deus eu peguei um porco E ele me dá 30 de gordura Isso daqui vai ajudar muito Imagina só o que o ovo 5 e o ovo 6 não vão dar Mas agora eu vou renascer Ganhar muitas vitórias no ovo Pra liberar as próximas arenas Sofie Eu quero ver você conseguir me acompanhar Me acompanhar? Eu vou passar você Davi Olha só o tamanho da minha barrigona Isso é o que vamos ver Sofie Essa pizza da sua barriga Tá ficando cada vez maior Haha Vem aqui ó Vem aqui de barrigada Não, não, não Sai pra lá Sai pra lá Que agora Eu tô em fase de treinamento Tô tendo que usar minha cabeça Pra ver qual número é menor E pular até aí Porque aquele ovo anterior Precisa de muita gordura Esse daqui Dá 15 vitórias E é super tranquilo Agora a última vez Pra conseguir as 500 vitórias Desbloquear o próximo mundo Ai meu Deus Sofie O que você tá fazendo? Uhul Mais 500 vitórias Ai o que? Ela também chegou aqui Eu não acredito A Sofie já tá ganhando muito mais gordura que eu Mas pera lá Ganhe gordura nas costas E será que é isso? Vamos descobrir Por 100 robô Será que vai me deixar maior? Ai meu Deus Eu tô muito gigante Eu acho que esse negócio que eu comprei Ele só me deu gordura Olha só Tô com 75 mil Mas talvez quando eu terminar o hobby Eu vou perder tudo isso Mas tudo bem Sofie Porque agora eu já tenho 500 vitórias E eu posso desbloquear Esse mundo Pelo visto É o mundo do sorvete Uhul Que delícia Eu adoro sorvete Sofie Pode ser picolé Pode ser milkshake Pode ser sorvete de massa Eu adoro todos E quer saber? Quero saber qual o seu preferido Você prefere milkshake? Você prefere picolé? Ou você prefere casquinha? Deixa os comentários aí Eu prefiro casquinha Mas comentem aí Que eu também quero saber o de vocês Sofie Eu já tenho 126 mil de gordura Eu acho que eu já posso fazer tudo E olha só Esse daqui dá 150 vitórias Olha, espera lá Que pet é esse com anjinho aqui? Ah Davi, esse daí eu ganhei do evento Não acredito Tava na minha cara E eu não vi nem que tinha pet do evento E depois de 25 minutos Eu posso pegar ele de graça Vai, 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 vai Uhul Veio um cachorro anjinho Que coisa mais estranha Mas, ai, meu Deus Ele dá 200 de gordura E eu acabei de lembrar Agora que eu tenho 500 vitórias Também posso abrir o último ovo O ovo mais forte Eu não vi isso Eu ganhei um ali Que também dá 200 E agora, Sofie Eu ganho 2400 por segundo Dá uma olhadinha aqui em cima Eu tô ficando cada vez maior Uou, Davi Você tá mesmo enorme Olha só pra gente Eu não tô conseguindo nem pular direito Olha, eu quase nem saio do chão Isso daqui tá engraçado, ó Agora eu quero testar, Sofie Esse daqui que dá 150 vitórias Vamos lá Menos mil Menos 10 mil Menos 20 mil O que que é isso? Menos 40 50 mil Corre, corre, corre Ai, ai Meu Deus, Sofie Eu acho que precisa de um milhão naquele lá Não, mas, nossa, Davi Isso vai demorar muito pra gente ter Eu vou tá rolando Se eu tiver um milhão de gordura Isso é loucura demais Talvez seja melhor A gente fazer esse daqui de 40 vitórias, ó Menos 1.200 Menos 2.500 Agora eu ganho Agora eu perco 1.000 Agora eu ganho 500 Perco 2.000 Ai, isso daqui é fácil demais Não tá nem fazendo cócega na minha gordura, Sofie É só escolher o que dá menos E prontinho Mais 80 vitórias pra conta Sabe o que que eu vou fazer agora? O que, Davi? Eu vou pegar mais e mais vitórias Pra desbloquear os dois mundos que tão ali na frente Uou, só faltam dois mundos pra gente zerar o jogo? Ah, mas é uma pena que eu vou conseguir antes de você Até parece, Sofie Quer saber? A gente se encontra daqui a 10 minutos Combinado Ai, 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 eu tenho que bolar a melhor estratégia Eu já comprei tudo que dava de Robux Já tenho os melhores pets Talvez eu teste esse daqui Ai, meu Deus, eu tô rolando Ai, 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 ai Ai, agora eu tô quicando Alguém me ajuda Pelo menos ganhei mais 50 vitórias 2.000 anos depois 1.250 vitórias Jack Deixa eu olhar aqui Eu já tenho quase 1.000.000 de gordura Isso é coisa de... Ai, 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 meu Deus A Sofie já tá aqui Mas é lógico, né, Davi? Já aqui é muito antes de você, inclusive Ai, 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 ela é rápida mesmo E ela também tá redondinha Olha só o tamanho da nossa barrigona Olha só pra esse mapa, Sofie Aqui tem esse de boliche Eu só não entendi muito bem Será que essa bola e esse pino são de comer? É, Davi, isso daqui tá um pouquinho estranho Ah, estranho demais Mas aqui sim Coca-Cola e pipoca Uma pipoca com filminho vai super bem É, parece que a gente tá no cinema Mas o problema, Sofie É que os hobbies aqui são muito difíceis Olha esse daqui Lá no final tá escrito 10 milhões E 9 milhões Então quer dizer que precisa de mais de 20 milhões pra fazer Uou, isso é muita coisa Mas também, né, Davi? Esse daqui é o último mundo Verdade, Sofie Tamo no último mundo Eu sou o mais gordo daqui Você é o mais gordo daqui? Claro que não Eu que sou Só tem uma maneira da gente descobrir Quem é o maior daqui Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer uma briga de barriga Ah, desafio aceito Então eu te encontro aqui na arena Sim, quando a gente chega lá Eu vou aproveitar essas mil vitórias Vou pegar mais dois ovos Eles vão me ajudar a crescer mais e mais Então, ovo de 500 Isso aí E agora mais um É, eu só não gostei Que parece que os dois vieram com um Só dou 200 de gordura Ai, essa não Eu não posso nem equipar Eu vou ter que pagar 160 robux pra equipar mais um Eu tô falido Mas pelo menos agora tenho quatro pets me ajudando Olha só Ganho mais de 3 mil por segundo Chegou a sua hora, Sofie Vem com tudo Coloque essa barrigona pra jogo Ah, Davi, vamos ver quem é o mais forte Acho que eu não vou nem conseguir acertar o soco em você, Sofie Meu bracinho tá pequeno demais Ah, vem aqui Ah, não Eu te dou uma revanche Mas já vou dizer, Sofie A minha barriga tá muito forte Tchau, Sofie Sofie Hoje a gente vai ter que escapar do açougueiro maluco Ué, Davi, mas o que a gente veio fazer aqui? Os inscritos mandaram a gente pra cá A galera fez uma votação E agora a gente tá preso aqui Mas quer saber, Sofie? Nesse escape, vamos fazer uma coisinha diferente O que a gente vai fazer, Davi? Nada a morte, Sofie A gente vai ter que gastar um pouquinho de robux Tá vendo essa loja aqui? Tem várias coisas especiais pra gente comprar Essas asinhas de borboleta Você pode virar um zumbi E tem até patos explosivos Eu já vou falar, isso daqui não vai ser nada barato Não é, Davi, mas aí não tem graça Porque eu nunca vou morrer Eu sou a profissional dos hobbies Vocês tão ouvindo isso, né, galera? Logo, logo a Sofie morre E vai tá todo mundo de prova aqui, ó Ela é a maior linguaruda, isso sim Ah, eu acho difícil, Davi Você vai morrer primeiro Isso é o que a gente vai ver, Sofie Vamos ver E é que vai gastar mais robux nesse jogo Eu tô um pouco ansioso pra gastar esses itens Mas na verdade eu não quero morrer Ah, isso daqui tá mole mole, Davi Calma, Sofie Você esqueceu que a gente tá no começo do hobby ainda As coisas vão ficar bem difíceis por aqui Ai, ai Só quero ver o que você vai pegar por primeiro na loja Você sabe andar no gelo, Sofie Eu vou te ensinar O gelo tem uma tática Ai, ai, ai Que você tem que ir pulando Ai, ai, tô deslizando Cuidado, cuidado Ai, ai, ai É lá na carne já Era, já era Ai, ai, quase Não pode parar de pular, Sofie Se você errar o pulo É menos robux na sua conta Ufa, conseguimos Ainda só, tá começando Eu não sei se você percebeu Se fizer cercado de carne por aqui Ai, dá uma agonia de ver tudo isso Eu acho que eu vou virar vegetariano Ainda mais depois de ver essa salsicha maluca Olha só que nojo É tipo um sorvete Ai, ai, ai Meu Deus do céu Haha, não acredito Só porque eu fui falar mal da salsicha Ufa, agora você vai ter que gastar robux Ai, é, Sofie Então pera aí Será que eu vou ter que gastar? Eu vou gastar com alguma coisa muito boa Ufa, talvez um ralho encolhedor Eu não posso virar um zumbi Será que a Sofie já tá me zoando? Talvez Um ralho encolhedor 250 robux Ai, meu Deus Eu tenho que parar de morrer Espero que o robux seja suficiente Pra terminar esse olho Agora, Sofie O que que você tinha falado mesmo? Ai, Davi O que que foi isso? Foi, Sofie Por que que você tá pequenininha? Do nada a salsicha ficou muito maior que você Davi, olha só pra mim Eu tô pequenininha Você tá minúscula, Sofie Olha só Não dá nem na minha cintura Ai, Davi Mas quer saber? Agora eu vou jogar até melhor assim Pequenininha Vai ficar mais fácil Então vamos ver, Sofie Com certeza vai ter alguma parte Ai, meu Deus Aqui até que é melhor ser pequeno Porque é mais difícil da faga te pegar É, me dei bem É, você tá passando com facilidade Eu tô rapidinha Mas nesse aqui eu quero ver, Sofie Vamos ver se você também consegue pular alto Uh, tá pulando super alto Ai, meu Deus Ela consegue mesmo Agora fala sério Que essas vacas aqui É verdade, Davi A gente tava num açougue Agora parece que a gente tá numa fazenda Olha só Essa daqui, Sofie Ela não tá passando nada Vê saber Vamos se mandar logo daqui Porque aquele açougueiro Parece ser uma boa pessoa Bom que você, pequenininha Fica muito mais fácil de passar aqui É só por isso, né, Davi? Eu sou muito boa Ai, Sofie Então tenta me alcançar Ai, essa não Parece que alguma coisa deu errado É que alguém vai ter que gastar robux Hum, deixa eu ver aqui O que eu vou escolher Vamos que eu não tenho o dia inteiro, Sofie Tô até voltando Ah, já sei Ai, o que que é isso? Parecendo uma arma colorida Ai, Davi, não é você que gosta de ser o colorido? Então toma Ai, meu Deus Você tá pintando tudo Foge, 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 carinha Ela vai pintar você A Sofie tá doida Eu vou me mandar Senão ela vai querer me pintar tudo Ai, meu Deus Ela tá vindo Ah, vamos deixar tudo colorido O que que é isso? Você deixou o ácido azul, Sofie Vem aqui, Davi Que eu quero pintar você Isso é doido demais, Sofie Eu acho que a sua arma não funciona comigo Olha só Eu continuo com todas as minhas cores E preto no meio Então deixa só eu fazer o teste Eu tô fazendo, Sofie Olha só Eu continuo normal Feito muito Mas você só consegue pintar as paredes Ai, não acredito Mas fica tranquila Também é muito maneiro Que isso não vai te ajudar a fugir daqui, Sofie Na próxima É, na verdade, próxima eu espero que não tenha Mas caso a gente morra de novo A gente tem que ser mais inteligente Pegar alguma coisa que vai ajudar a fugir daqui É verdade, Davi Tem um monte de coisa boa na loja Então morre aí pra experimentar Para de pintar a parede, menina Eu não, morre você Eu que não vou morrer, Sofie Eu só morri aquela vez Por acidente Ai, meu Deus Essa foi por pouco Agora eu quero ver Será que a Sofie consegue pintar Esse rio tóxico Ai, meu Deus Tá tudo roxo, Sofie Agora mais uma cor A colorida é muito mais legal É, você pintou de verde de novo Agora azul Que é a melhor cor de todas Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Davi, eu não acredito que você já morreu Mas pera lá Aqui tá falando que eu posso comprar um pet Uou, um pet? Eu não tinha nem visto isso Olha só Um pet de Davi Blocks Não sei se a Sofie vai gostar Mas agora vai ter dois Davi Blocks atrás dela Oi, Davi Blocks? O que você quer dizer com isso? Davi Blocks Ativa Ele tá sem chapéu E sem óculos também Só tá com corpinho Cara, você não é muito inteligente Você caiu aí Ai, que coisinha engraçada Ele tá te seguindo, Davi Ele é todo pequenininho, Sofie Vou colocar ele de novo Agora sim Só vou dizer uma coisa Às vezes que ele morre, Sofie Me conta não Espera lá Por que meu queixo tá azul? Ai, então quer dizer que eu consegui te pintar Ai, corre, mini Davi Blocks Ai, que a Sofie tá louca ainda Volta aqui, Davi Volta aqui Vai pra lá, Sofie Eu vou chegar primeiro que você Não vou gastar mais nenhum robô Na verdade Eu vou ficar de olho Porque logo, logo a Sofie vai morrer E vai ter que comprar alguma coisinha a mais Ainda mais nessa parte que é super difícil Ô, Sofie Se eu fosse você Eu relaria nessa coisinha verde aí Ah, não, Davi Você acha que eu sou boba? Eu sei que isso daqui faz a gente morrer Você tá inteligente Olha só O mini Davi Blocks tá caindo toda hora Ô, cara Já falei Se você ficar agindo assim Todo mundo vai pensar que eu sou bobão também Mas isso daí todo mundo já sabe Agora só tem um caminho pra gente entrar Vai ser dentro da vaca Eu quero ver você deixá-la colorida, Sofie Já pintei a língua dela A língua tá toda azul Vamos lá Ai, 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 ai Cuidado, mini Davi Blocks Essa não, Sofie Eu escorreguei E morri Eu vi se você foi mais esperto Seguiu desse aqui sem morrer Mais uma compra E essa não Na verdade isso daqui não devia nem contar Mas tudo bem Talvez agora Seja a hora do zumbi Eu sempre tive curiosidade Pra saber como que era a vida de zumbi Então é só clicar aqui Ai, meu Deus Eu não acredito, Sofie A minha roupa ficou em cima de tudo Olha só Não, meu queixo é de zumbi Mas talvez se eu andar Ha, ha, ha Ha, ha Ai, que engraçado, Davi É, engraçado Então toma essa mordida Ai, não Sai da violão Verde Você já virou zumbi, Sofie Mas você tá com tanta maquiagem Sua maquiagem tá por cima do zumbi Ai, essa não Que nojo, que nojo E aí, mandou ficar me pintando, Sofie Agora vamos lá Porque a gente não pode mais morrer Eu tô quase zerado de Robux Esse jogo aqui tá saindo caro demais É bom você que tá assistindo Já deixar um like bem legal Deixar um comentário escrito zumbi Quem chegou até aqui Vai saber porque tá comentando zumbi Ha, ha Isso aí Comentem zumbi Só passar pelos ossos da vaca Ha, ha Sai pra lá com essa arma, Sofie Ha, ha Agora a gente tem que descobrir Qual será que é o correto? Eu vou primeiro Ai Essa não Eu sou um zumbi sem cérebro Mas pelo visto Eu também comi o cérebro da Sofie Aqui é a coisa mais fácil do mundo, Sofie É só você passar a sua tela Olha só Esse desaparece Esse também Ih, só o da direita aqui não Então é só a gente fazer isso daqui Tá vendo? Até um zumbi Sofie mais que você Eu sabia, Davi Eu já tô de saco cheio Nuvem de arco-íris Ativar Ha, o que que é isso, Sofie? É o arco-íris todo colorido Meu Deus, agora ela vai passar rapidinho Tem que aprender a usar isso É você que se vire, Sofie Agora Esse da esquerda aqui Ai meu Deus, tem que ser rápido Aí vai esse daqui também Ai, e o último eu não sei Aqui não é Aqui também não Então é o da direita Ha, ha, ha Sofie já tá indo lá pro próximo Agora eu sou só o zumbi mais lento desse jogo Eu não vou chegar antes de mim Tá bem que eu não apostei Robux na corrida com ela Não, Davi Come poeira de nuvem Ai, e essa não Pula, pula, pula Ha, ha, ha E aqui eu não posso errar Se bem que se eu errar Dá pra eu comprar alguma coisa bem legal Mas não Se não é objetivo Ha, a Sofie tá lá em cima Até que é legal esse arco-íris, Sofie Ah, isso daqui tá demais Você fica aí brincando E daqui a pouco eu vou te passar Vindo sem nenhuma nuvem Ai, eu duvido, Davi Eu tô muito na sua frente Você tá duvidando do poder do zumbi Na minha habilidade aqui no Roblox Ai, pera lá, Sofie Agora que eu fui perceber A gente saiu da bunda da vaca Olha só A gente caiu bem ali Ui, que nojo Ainda bem que eu nem vi Isso aqui não é muito legal de se saber É, mas pera lá A menina de ponta cabeça aqui E a Sofie tá lá em cima Davi, você tá aí embaixo ainda Você tá muito devagar, hein Mas pera lá O que eu tenho que fazer aqui? Tá parecendo uma parede inclinada Vamos ver se eu soltar Ai, 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 ai O que que é isso? Ai, eu não acredito Ah, pelo visto você morreu de novo É, eu não morri não, Sofie Eu só escorreguei Parece que isso daqui é feito de manteiga Olha só Eu escorrego O que é isso? Parece que eu tô fazendo flexão Não tem como ir nisso daqui não Ai, ai Ainda bem que eu tinha a minha nuvem Você vai ver só, Sofie Eu tenho que fazer um super pulo Ai, ai, ai Quer saber? Eu vou contar isso daqui como morte Olha só Eu tô andando deitado Com certeza esse zumbi mexeu com a minha cabeça Deixa eu dar uma olhadinha No que vai me ajudar Chega lá rapidinho também Às vezes não Não vem não A Sofie já usou Mas esse skate aqui parece ser muito maneiro Dentro do Sobux Com certeza vai me ajudar a chegar até o final Só clicar E prontinho Olha só E faz até manobra Então eu venho aqui Salto na manobra Aqui também Ai, ai, ai Ai, meu Deus Quase que eu perdi o equilíbrio Eu relei na manteiga E agora eu tô balançando aqui Mas agora eu salto aqui Aqui também Ai, 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 ai Não Ai, que dor Eu achei que esse skate ia sair voando Mas eu não consigo voar Só consigo dar essa manobra radical Mas tudo bem Acho que agora eu já tô pegando o jeito Vou conseguir chegar até o final Última reta Vai, vai, vai Mas que que é isso, mini Davi? O skate ficou até invisível agora Sim, vem Davi Eu acho que a gente já tá perto da saída Então vamos lá Ai, 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 ai De novo essa coisa Você morreu de novo É, mas na verdade não contou, Sophie Porque eu já comprei esse skate aqui Eu acho que a gente já tá no final O que que esses porcos estão fazendo aqui na lama? Ih, é o final A gente conseguiu fugir, Sophie E olha que não precisei nem gastar todos os meus sobooks Foi divertido Foi mesmo, Sophie E agora que eu já sei fazer manobra Já tenho um mini Davi Blob Eu vou pegar esses efeitos especiais aqui Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Ai, essa não Olha onde a gente veio parar, Sophie Aqui no começo A galera tá entrando no açougue Mal sabe o que espera por ele Nunca mais quero ver a cara daquele açougueiro malvado Eu também não, Sophie Porque agora eu quero saber Que jogo que os inscritos querem que a gente jogue Então você aí que tá assistindo Já deixa nos comentários Eu e a Sophie vamos entrar E gastar muito o Robux pra se divertir Isso aí Deixem o jogo nos comentários Se você quer assistir mais Davi Blocks É só clicar nesse vídeo da tela Se gostou desse vídeo Se inscreva Se inscreva Tchau 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 Tchau